A noite está tão fria, chove lá fora E esta saudade enjoada não vai embora Quisera compreender por que partiste Quisera que soubesses como estou triste E a chuva continua mais forte ainda Só Deus sabe dizer como reivindicar A dor de não saber, saber lá fora Onde estás, como estás, com quem estás agora Onde estás, como estás, com quem estás Onde estás, com quem estás A noite está tão fria, chove lá fora E esta saudade enjoada não vai embora Quisera compreender por que partiste Quisera que soubesses como estou triste E a chuva continua mais forte ainda Só Deus sabe dizer como reivindicar A dor de não saber, saber lá fora Onde estás, como estás, com quem estás Agora, agora, agora Amém.